Demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé Pra fazer oração Vou pedir à padroeira uma prece verdadeira Que proteja meu baião Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas de pensão padroeira pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Penha, penha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Penha, penha Venha, venha Trazer paz para o meu lar Venha, venha, venha Venha, venha